Olá pra você que acompanha as redes sociais da CBN Londrina, mudança importante no trânsito aqui na rua Hernani Lacerda de Ataíde, na região da Gleba Palhano. A partir do dia 2 de maio, fica proibido estacionar ao lado do canteiro central, dos dois lados da via, entre a Avenida Ayrton Senna até a PR 445, aqui na Zona Sul. Isso porque houve uma mudança, um estudo da CMTU para melhorar o tráfego, para liberar as duas faixas de rolamento nos dois sentidos. A partir do dia 2 fica proibido. Nos próximos dias, agora em abril, a CMTU estará notificando os veículos e a partir do dia 2 fica proibido. A infração é grave para quem estacionar ao lado do canteiro central, cinco pontos na carteira. Então, tem mudança nessa região de grande densidade demográfica, muitos prédios comerciais e residenciais convivendo junto, além de muitas obras ainda em execução. E esses canteiros centrais eram usados, inclusive, pelos trabalhadores aqui da região. Então, a partir do dia 2 fica proibido estacionar na Hernani Lacerda de Ataíde, ao lado do canteiro central, entre a Ayrton Senna até a PR 445.